As vacinas chegaram ao Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia por volta das 8 horas da manhã desta quarta-feira. A Antônia tem 43 anos, é técnica em enfermagem. Ela foi a primeira pessoa a ser vacinada na cidade. A vacina foi aplicada pelo governador e médico Ronaldo Caiado. Ela começou a trabalhar na área da saúde há um ano, justamente no início da pandemia do novo coronavírus. Foram meses de trabalho difícil e muita dedicação em uma situação caótica na saúde. Agora que tomou a primeira dose da vacina, a Antônia é só felicidade. É um dia histórico para todos nós, especialmente para mim. E que todos sejam vacinados o mais rápido possível e vai dar tudo certo. Seu Sandro é motorista do SAMU e tem 48 anos. Nesse período pandêmico, transportou milhares de pessoas com a Covid-19. Ele foi o segundo a receber a vacina no Agamap, através do secretário de saúde do estado, Ismael Alexandrino. A gente não teve escolha em ficar em casa quando todo mundo teve. Alguém tinha que ir para a linha de frente. Fomos escolhidos. E hoje, com a vacina, renasce uma esperança. A terceira profissional vacinada foi a Joselina, de 57 anos, pelo secretário de saúde de Aparecida, Sandro Magalhães. Ela é da área da limpeza e tem trabalhado muito nessa pandemia, para manter o hospital bem higienizado. É muito medo. Eu tenho só que agradecer a Deus por hoje eu estar sendo vacinada. Os primeiros profissionais da área da saúde foram vacinados na presença do governador Ronaldo Caiado, do prefeito Gustavo Mendanha e dos secretários de saúde do estado e município. São 182 mil, tá certo? Doses que chegaram serão distribuídas apenas 91 a 1.500 doses. Então, o que foi distribuído agora é para ser aplicado. As outras estão retidas na Secretaria de Saúde, que será distribuída a partir do 12º dia, para que a partir do 14º em diante nós possamos dar a segunda dose. A Aparecida de Goiânia recebeu 7.200 doses da Coronavac, que serão distribuídas entre 3.600 pessoas que pertencem a grupos de risco. Profissionais da área da saúde que estão na linha de frente contra a Covid de 4 unidades de saúde, incluindo o Agamap, o Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia, e 3 abrigos, onde idosos e pessoas especiais receberão a vacina. Hoje é um dia histórico para todos nós aqui, Aparecida, muito feliz de receber o governador, secretário Ismael, toda a equipe aí, por parte do estado. E, obviamente, esperamos que o mais breve possível nós possamos receber novas vacinas para continuar imunizando a nossa população. Outros profissionais também receberam a vacina, como o Adão, que trabalha há sete anos como maqueiro. Há dois meses, foi afastado com a suspeita de Covid. A sessão sempre pensava que ia de pânico, que ia dar tudo errado, porque a situação que a gente vive, convivia aqui dentro aqui, não estava com o que a gente pensava, assim, positivo. Agora, ter fé é que vai dar tudo certo, né? O governador disse que assim que outras vacinas forem autorizadas pela Anvisa, também irá trazer para Goiás e oferecer a outros grupos prioritários, como o pessoal da segurança e educação. Nós discutimos com alguns membros do governo federal essa possibilidade também da Sputnik, que já está em análise pela Anvisa. Se nós tivermos mais essa abertura, nós teremos aí uma amplitude maior de vacinas autorizadas.